Os cuidados com a pele fazem parte da vida da maioria das mulheres. Nós queremos prevenir o envelhecimento e, claro, ficar bonitas. E para isso, seguimos verdadeiros rituais com o uso de cremes e outros cosméticos. Mas saiba que tudo começa com uma boa alimentação. Por isso, a equipe do Viver Bem ouviu a nutricionista Graça Moraes, que nos dá agora todas as dicas para quem quer manter a pele sempre muito saudável e bonita. Para começar, dê adeus aos vilões. Biscoitos, tortas e salgadinhos que contêm glúten. Derivados do leite, refrigerantes, café, frituras e adoçantes. Eles podem levar por água abaixo os seus planos de ter uma pele com saúde e bonita. As pessoas que têm, por exemplo, intolerância à lactase, ou alergia à proteína do leite, ou alergia ao glúten, essas pessoas precisam afastar alguns alimentos que podem contribuir para melhorar ou para piorar a pele. As pessoas que têm problemas de excesso de gases, principalmente à noite, que têm alteração na flora intestinal, precisam afastar esses alimentos, tratar essa mucosa, desintoxicar para poder esses nutrientes, que a gente vai falar deles, contribuírem com os benefícios da pele. Agora é só ficar atento à lista do que você deve consumir para alcançar os seus objetivos. De acordo com a nutricionista Graça Moraes, a lista é grande. Ela começa pelas frutas e verduras. A gente vai valorizar mais as frutas de cor vermelha ou arrocheadas, como a melancia, a ameixa, a uva roxa, principalmente a uvinha isabel, para você fazer suco, utilizando a semente, que tem as procianidinas, que vão contribuir bastante com a melhora da pele. E as frutas ricas em vitamina C, como a acerola, a laranja, o abacate, que é a gordura, é fonte de uma gordura do bem. Além disso, ainda contém a coenzima Q10, que vai também contribuir bastante para melhorar a saúde da pele. Você pode estar juntando a fruta com o vegetal. E que vegetais são esses? Com a couve, com a salsinha, que vão contribuir com a maior quantidade de nutrientes, que vão ajudar essas toxinas a serem eliminadas. E o limão também deve fazer parte desse grupo de alimentos que vão, que contém esses nutrientes que vão fazer essa faxina no nosso organismo. Alguns desses alimentos você pode ter afastado da sua dieta achando que fazem mal, mas pelo contrário, eles também são conhecidos por gorduras do bem. Preste atenção aos benefícios. A castanha do Cajun e do Pará são ricas em zinco, selênio. Então, elas são importantes para a formação do colágeno. Mas protege o colágeno que vai ajudar a dar sustentação à pele. Então, também é importante que se forme um hábito de estar consumindo essas oleaginosas. O azeite de oliva também é fonte de gordura do bem. E vai contribuir bastante com potencializando o aproveitamento dos nutrientes presentes nos vegetais. Então, é importante que ele tenha um outro tipo de gordura, que é as gorduras monoinsaturadas. Então, o conjunto dessas gorduras, elas vão trazer inúmeros benefícios à saúde. Os peixes ricos em ômega 3 não podem faltar no cardápio. Contém nutrientes anti-inflamatórios e vão contribuir também para eliminar essas toxinas. E aí, a gente vai destacar a sardinha, o atum, a cavala. E, por último, os cereais. De extrema importância para regular a oleosidade da pele. Os cereais integrais são importantes porque são fontes de fibras. As fibras vão ajudar também a eliminar as toxinas do organismo. E vão contribuir também para melhorar essa flora intestinal e para contribuir bastante com benefícios à nossa pele. E para pôr em prática o que você acaba de aprender, a nutricionista mostra uma receita diferente. Você já ouviu falar em suchar? É um suco que, ao invés de água, se acrescenta um tipo de chá. Para preparar este aqui, é necessário um copo de chá verde, uma porção de salsinha, um terço de uma cenoura e uma manga. É só bater no liquidificador e está pronta a solução para uma pele rejuvenescida e com textura saudável. A gente está usando o chá verde, que é rico em catequinas, em antioxidantes. Tem ação termogênica que vai contribuir para eliminar o excesso de gorduras acumuladas. E aí, junto com ele, a gente colocou a manga, que é uma fruta da época, rica em beta-caroteno, que é um nutriente que, quando a gente consome, transforma em vitamina A, vai proteger a nossa pele. E aí, dos efeitos causados pelo excesso de sol, temos a cenoura, que também é rica. Nesses nutrientes são importantes para a proteção da pele. A salsinha contém nutrientes também importantes para fazer essa desintoxicação. Então, a gente vai estar dando uma super dose de nutrientes, trazendo inúmeros benefícios para a nossa saúde, via um modo geral. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho